Olá, bom dia! Chegamos a mais uma sexta-feira, findando o mês de julho. O tema de hoje, Sejuski, saiba como vai funcionar a parceria do Cresce São Paulo com o Tribunal de Justiça. Para melhor explicar, Sejuski, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, dá uma certa impressão que não é muito ligado à corretagem imobiliária. Será que esse tema de hoje interessa a você, colega corretor que nos acompanha? E para falar desse tema, nada melhor do que o nosso advogado aqui do Cresce, da assessoria jurídica, doutor Milton Moreira de Barro. Doutor Milton, obrigado por sua participação. Vamos dar uma orientação a todos os corretores brasileiros sobre essa questão deste convênio que nós temos ou vamos ter com a Sejuski. Bom dia, Doutor Milton. Bom dia, senhor Gilberto Iogue, nosso diretor vice-presidente. Bom dia a todas as corretoras de imóveis, a todos os corretores de imóveis que nos acompanham, a todos os internautas também que estão logados através da TV Cresce. Antes de mais nada, agradeço o convite, senhor Gilberto, é sempre uma honra e um prazer participar aqui do programa Cresce Esclarece, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, pontualmente. E sem dúvida alguma, vamos tentar, vamos proporcionar e levar o máximo de informação a todos que nos acompanham aqui pela TV dentro desse tema, dentro aí do Sejuski, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, principalmente aí em relação a esse convênio firmado com o Tribunal de Justiça, que sem dúvida alguma trará muitos benefícios a todos os corretores e também a toda a sociedade. Doutor Milton, como é que funciona a Sejuski aqui no Estado de São Paulo? Porque nós temos várias, né, em várias cidades aqui do nosso Estado, que são 645 municípios, mas nem todos os municípios têm a Sejuski. Como é que funciona essa questão no Estado de São Paulo, doutor Milton? A Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, ela estabeleceu uma política judiciária nacional para a solução desses conflitos, né, para que o cidadão tenha a possibilidade de, que se entender necessário, buscar aí a solução de um litígio, de um conflito e essa resolução instituiu aí o Sejuski. O Tribunal de Justiça, ele mantém, ele está ampliando aí, mantém em cada fórum um centro de conciliação, mas também pode desenvolver convênios com entidades e essas entidades contribuir aí para a instalação de um centro de solução de conflitos, o que o Cresce está desenvolvendo aí junto ao Tribunal de Justiça. A Sejuski aqui será instalada no Cresce para inicialmente dirimir aí conflitos que envolvem o mercado imobiliário, né, conflitos entre honorários de corretagem ou entre alguma relação locatícia, inicialmente, sem prejuízo de que após efetivamente instalada nós possamos também aí adentrar a toda a área cível, cobrança ou também a área de família. Então, inicialmente com a instalação, considerando que o Cresce, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, tem a expertise, né, do mercado imobiliário, nós daremos aí ênfase, daremos inicialmente atenção aí a toda esta parte, todas as demandas voltadas para o mercado imobiliário. Doutor Milo, corretor de imóveis pode ser um conciliador? Pode ser um conciliador, né, para que qualquer cidadão tenha a oportunidade de tornar-se um conciliador, um mediador, ele tem que buscar um curso, né, existem várias escolas, na internet não há muita dificuldade em localizar, né, alguma instituição que forneça esse curso. Esse curso, ele possui, em média, ok, 140 horas, né, entre aulas teóricas e práticas. Após esse curso, ele fará uma inscrição, né, no Tribunal de Justiça para habilitar-se aí como um conciliador, mediador. Então, qualquer corretor de imóveis pode, sim, tornar-se um conciliador. Doutor Milo, esse trabalho de conciliador, de conciliação, os conciliadores, é voluntariado ou tem remuneração? Existe o trabalho voluntário, né, para aqueles corretores, ou qualquer cidadão que tenha essa formação como conciliador e mediador. E também existe aí o projeto do próprio Tribunal de Justiça de remuneração dos conciliadores e mediadores que efetivamente forem inscritos e aprovados aí no Tribunal. Então, a instalação, nós estamos trabalhando com muito afim, com muita ênfase, para que o mais rápido possível já esteja em trâmite aí com o objetivo de atender aos reclamantes e que efetivamente possamos ter aí uma pauta robusta de audiências de conciliação e mediação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui dar uma, como diz o jargão popular, dar uma pincelada neste assunto que eu vou trazer agora. Por exemplo, um colega corretor de imóveis passou por uma certa dificuldade e está devendo a sua anuidade, ok? Então, é óbvio que nós temos um departamento de dívida ativa e esse nosso departamento de dívida ativa, muitas vezes eles fazem essas conciliações com esses corretores, que é uma grande oportunidade, né, doutor? Para ele poder acertar e ficar regular com o seu conselho. É isso mesmo que eu estou falando? É, existe a competência, né? O Cresce, como uma autarquia federal, ele possui a competência na Justiça Federal. Nós estamos estudando a viabilidade de realizar-se uma conciliação também aqui nessa Sejus, que é conveniada com o Tribunal de Justiça do Estado, para que possa viabilizar, para que possa oferecer aos corretores essa possibilidade de uma conciliação, de resolver qualquer pendência que exista, enfim, com o departamento de dívida ativa, para que ele, sim, tenha essa oportunidade. Então, esse é também um dos projetos que possamos oferecer aos corretores de imóveis. Nós temos uma pergunta aqui do Marcelo Varga, aqui de São Paulo, da cidade de Mauá. O curso de mediador e arbitragem é válido para o que se propõe o tema correto? O curso de conciliação, mediação e arbitragem, alguns, sem dúvida, compõem aí os três temas, ele vai formar aí aquele interessado em participar, conciliar e mediar aí conflitos. Ele pode, sim, atuar em uma Sejus, num centro de solução de conflitos, centro judiciário de solução de conflitos, ou mesmo em uma câmara de arbitragem. Então, independente do local onde ele deseja atuar, ele, a partir do momento que estiver finalizado o curso, estiver apto, poderá, sim, realizar qualquer conciliação e mediação. Corrigindo aqui, gente, é o Wilson Lourenço de Mauá que fez essa pergunta. O Marcelo Varga, de São Paulo, ele faz aqui uma pergunta. Importante dizer que esse curso de conciliação tem estágio. E quando eu fiz, foi exigido o curso superior. Marcelo Varga. Ele está dizendo que exigiram o curso superior dele e tem estágio também. Exatamente, Marcelo. Como eu mencionei, o curso de capacitação em mediação e arbitragem, ele é dividido em teórico e prático. Como eu acabo de mencionar, o curso vai proporcionar àquele interessado participar de audiências, que é a parte prática, para que ele conheça, para que ele domine o mitê, para que ele tenha a tranquilidade de mediar aí um alídeo, um conflito. Então, é importante que aquele interessado que queira se capacitar tenha esse conhecimento, sem dúvida. Ele irá participar, sim, das aulas práticas e acompanhar outras conciliações e mediações. Ricardo, aqui de São Paulo, avaliadores de imóveis inscritos do CNAE podem, de alguma forma, participar desse convênio? Sem dúvida. Poderá, desde que ele preencha o requisito do curso, desde que ele esteja habilitado, ele poderá, sim, participar. É uma nova oportunidade. Hoje, vou aproveitar aí até o gancho da pergunta, historicamente, nós temos aí muitos conflitos no judiciário. A própria sociedade, quando pretende ir buscar aí uma solução, ela já pretende ir buscar o judiciário, efetivamente. Então, a própria resolução do CNJ vem trazendo aí a oportunidade, a reeducação da sociedade para que venha a buscar uma solução do conflito. Às vezes, aquele cidadão, ele necessita de um pedido de desculpas ou ele necessita de expor ali as suas razões para que efetivamente possa ficar tranquilo e conseguir a solução, conseguir a busca daquele seu interesse. Então, o SEJUSC é uma forma que o Estado vem oferecendo, através desses convênios do CRESP e do Tribunal de Justiça, para que a pessoa possa ter o seu interesse alcançado, tenha a solução desse conflito. É evidente que os dois terão que ceder um pouco. Cada parte, provavelmente, deverá ceder para que consiga se alcançar essa solução. Paulo Ricardo de Godói Andrade, Pirassununga, onde tem o curso de avaliação? Você acho que já até falou disso, né? É, o curso de avaliação imobiliária. De mediação, desculpe. De mediação. Bom, são vários cursos, né? Eu vou... Podemos, se o senhor quiser encaminhar aqui o seu e-mail, nós podemos fazer uma busca na internet para poder fornecer. Mas, se o senhor buscar aí na Rede Mundial de Computadores, no Google, existem várias entidades, várias escolas. O próprio Tribunal de Justiça oferece um curso de capacitação em conciliação e mediação. Então, para que nós não venhamos a enumerar uma ou outra, eu vou solicitar que o senhor verifique na internet que tem um número bem grande aí de escolas. Essa resposta já serve para o Marcos de Sorocaba. Onde pode ser feito o curso de Sorocaba? Faça busca no Dr. Gungo. O Dr. Gungo vai te ajudar. Viu, Marcos? As bases para a parceria com o CREA São Paulo ainda não estão totalmente formalizadas. É continuo em estudo, não é verdade? É isso, Dr. Milton. Já está tudo formalizado. Já foi, de fato, assinado esse convênio com o Tribunal de Justiça ou ainda não? Esse convênio já foi devidamente assinado pelos representantes, pelos presidentes aqui do CREA e do Tribunal de Justiça. Nós estamos na fase de implantação. É um pouco burocrático porque nós temos que possuir o link dedicado aí entre a GOV, mas a sala já está preparada, as duas salas de conciliação e também ali a recepção, para que a pessoa possa, o cidadão ou aquele interessado em uma conciliação, possa vir aqui fazer efetivamente a sua reclamatória, fazer ali o seu pedido de conciliação. E aí sim nós temos todo o espaço, toda a atenção e a possibilidade de atendimento para aquele interessado. Você comentou a respeito do CREA. Então vai ser instalado aqui na sede do CREA, essa SEJUSC? Exatamente. O convênio foi estabelecido para que a SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, seja instalado aqui na nossa sede do CREA São Paulo, na Rua Pamplona. Então em breve nós já estaremos em funcionamento e tendo a certeza que estamos trabalhando com muita vontade, muita disposição para atender não só todos os corretores de imóveis, mas sim também a sociedade, proporcionando aí a possibilidade da solução dos conflitos, de buscar aí a solução, às vezes, imaginável para aquele interessado. Então eu tenho certeza que será um sucesso. Você tem ideia, doutor Milt, quando é que deve começar, ano que vem começa, será? Olha, eu acredito que mais ou menos uns 30, no máximo 60 dias já esteja em funcionamento. Estamos só aguardando realmente a instalação desse link dedicado e para que efetivamente possamos aí fazer a inauguração e estar em pleno vapor. Esta resposta já serviu para o Sérgio Rosério Cesário Costa, aqui de São Paulo. Vamos aqui então a Gisele. Gisele, ela diz, bom dia, estou terminando o curso e completando as horas necessárias para o término. O diploma da faculdade é solicitado. Também tem uma colocação aqui que querem saber qual é o valor dessa remuneração. Tem ideia, doutor Milt? É, não está estabelecido porque isso é uma tabela do Tribunal de Justiça, mas assim que efetivamente instalado, nós com certeza já vamos informar a todos os interessados a participar aqui da nossa Sejus que atuarem como conciliadores. Osmar Faria de Águas de Santa Bárbara. No trabalho de conciliador e mediador na Justiça Estadual, os honorários serão pagos pela Defensoria Pública Estadual, é isso? Não tem nada a ver na Defensoria. Na verdade, existe o próprio provimento do Tribunal, que os honorários do futuro conciliador são adimplidos, são pagos pelo próprio Estado. Então, eu desconheço essa informação em relação à Defensoria Pública. Eu gostaria só de aproveitar também a oportunidade e esclarecer de que forma seria a atuação na própria Sejus que o interessado em uma possível audiência de conciliação virá aqui até o Sejus que fará a sua reclamatória, vai expor ali as suas razões, qual o motivo que o trouxe à Sejus que para requerer a audiência de conciliação. Então, aquele funcionário treinado, capacitado para receber essa informação vai preencher ali o formulário, vai preencher toda a qualificação que o interessado deverá trazer, RG, CPF, comprovante de residência, todos os documentos que compõem aquele possível litígio. e após devidamente preenchido, será confeccionada uma notificação, uma carta, convite para aquele interessado e também para o reclamado à outra parte. Se o interessado tiver condição de levar esta correspondência, ele poderá levar e entregar em mãos à outra parte. ou se não, se não houver essa possibilidade, existe aí a chance do envio pelo correio. Com a audiência já devidamente designada, as partes vão comparecer ali para essa tentativa de conciliação que será realizada por esse conciliador e mediador. Paulo Sérgio, aqui de São Paulo, eu já fiz o curso teórico na Getúlio Vargas. A parte prática pode ser comprovada através de estágio. Olha, ele quer saber isso aqui. A parte prática pode ser comprovada através de estágio? Uma pergunta. E onde? Muito obrigado. Geralmente, o curso oferece a parte teórica, indica um local para a realização da parte prática. Com certeza, aqui o Sejus, que cresce Tribunal de Justiça, quando em funcionamento, haverá possibilidade daqueles estagiários que queiram realizar as suas horas práticas, que possam realizar aqui no crefe. Por enquanto, ainda estamos nessa fase de implantação. Não há possibilidade de nenhum interessado que esteja cursando faça aqui a parte teórica, a parte prática, perdão. Mas, com certeza, quando já do funcionamento, haverá essa possibilidade, sim. Aqueles que quiserem cursar e cumprir as horas de estágio, eu acho que haverá possibilidade e será um prazer recebê-los. Eduardo Lopes, de São Paulo. Ao término da conciliação entre as partes, ainda haverá possibilidade de recursos, como normalmente ocorre em processos judiciais? Sejus, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, inicialmente aqui para nós era pré-processual. É a proposta de se realizar uma conciliação entre as partes. Então, a partir do momento que, como eu acabo de explicar, o cidadão esteve aqui no Sejusque e realizou o pedido de conciliação, se frutífera conciliação, se nós tivermos êxito em realizar essa conciliação, aquela conciliação é um título executivo judicial. Não há necessidade de processo, as partes seguirão aí em frente. Agora, se porventura não houver a conciliação, ela for infrutífera, as partes não se conciliaram, aí sim, aquele reclamante deverá buscar a via judicial, porque não há capacidade de recurso. Sejusque apenas para a conciliação, uma tentativa, uma audiência de conciliação. Se não houver êxito nessa conciliação, aí sim deverá seguir aí para o processo rito judicial. Ou um juizado especial, ou aí a justiça comum. Adolfo Júnior Preger. Bom dia. Podemos elaborar uma solicitação junto ao Tribunal de Justiça para que o corretor, que está aprendendo, acompanhe a audiência como convidado e ter noção de como a audiência é conduzida. Pode ou não pode uma pessoa? É público, o negócio é público. Então, qualquer um pode assistir. É, a audiência de conciliação, ela tem alguns requisitos, né? Ela tem que ser num ambiente tranquilo, num ambiente onde as partes sintam-se confortáveis, né? É, aquele que está cursando, né, a capacitação de conciliação e mediação, ele poderá cumprir as suas horas, né, de estágio. Agora, geralmente não é comum que qualquer cidadão, qualquer pessoa externa acompanhe a audiência. Então, a prioridade é sim para que aquele que necessite cumprir as horas de estágio possa acompanhar a sua audiência de conciliação. O CREA São Paulo também tem um convênio com o Tribunal de Justiça para fazer avaliações para os imóveis do Tribunal de Justiça. Para que você entenda melhor, eu queria colocar o seguinte, isto é de uma maneira voluntária, nós criamos um grupo de voluntários para fazer essas avaliações, precisa estar inscrito no CNAE, não tem remuneração, é voluntário, para que possamos provar as autoridades competentes que o corretor de imóveis, ele é muito capaz, e ele é, de fato, aquele que sabe fazer avaliação no mercado imobiliário. Então, existe um procedimento, não é isso? O Tribunal de Justiça encaminha para o preso do CREA São Paulo um pedido de avaliação. Eu, hoje, por encontro, está no manual, mas já já vai ser um programa, minha gente. Eu indico o avaliador avaliador e mando para o doutor Milton. Seguindo, qual é o procedimento de pôr, doutor Milton? Que semana? Você fala com o corretor, explica como é que vai ser, você manda o e-mail, como é que é esse trabalho nosso? Sem dúvida, é um convênio do CREA São Paulo com o Tribunal de Justiça, muito importante, muito eficiente, no sentido de proporcionarmos a avaliação do patrimônio imobiliário do tribunal. Recebido o ofício de requisição da avaliação de um determinado imóvel, automaticamente será nomeado uma comissão para que possa realizar o trabalho, toda a diligência, toda a parte de extração das informações, de referências de outros imóveis para a confecção efetiva do pitando, para ser técnico de avaliação mercadológica. Nesse momento da indicação da comissão, é encaminhado um ofício ao coordenador, informando quem compõe a comissão e também o prazo que ele terá para a apresentação do pitando. Lembrando que esse trabalho, essa comissão, esse grupo de trabalho é um trabalho voluntário para aqueles que têm o interesse em contribuir, em dedicar um pouco de suas horas a esse convênio. É um trabalho muito interessante, agrega muita experiência a todos os corretores e sem dúvida alguma nós sempre fomentamos os debates, cada avaliação é diferente da outra, então a experiência é muito válida e muito importante. Muito bem, sobre o grupo de trabalho, vou passar os slides agora para você entender como é que se deve fazer a sua inscrição, você que gostaria de ser um voluntário desse. O grupo é formado por três corretores, nunca é um, dos três, um é coordenador, os dois, pode ser com colegas que não tenham prática de avaliação, então é uma escola para ele poder aprender, se praticar, perder o medo de fazer avaliações como nós fazemos ao par do Tribunal de Justiça, porque não é uma casa, um apartamento, são prédios, ok, minha gente? Então vamos aos slides, você vai entrar no site do Cresce, olha, vai uma setinha ali, entra na área restrita, ok? Lá embaixo você vai procurar por avaliadores, clica ali no avaliador, você clicou, está ali, está aí um filme do Presidente Vianna explicando como é que vai funcionar esse grupo, ok, minha gente? Você quer fazer sua inscrição? Muito bem, aqui em São Paulo já fizemos o primeiro simpósio, o filme está ali, o vídeo está ali, o que foi esse primeiro simpósio? Assista para você entender, as fotos estão ali e ali embaixo é onde você faz a sua inscrição, como voluntário, já tem quase 600 colegas aqui do Estado de São Paulo, e, gente, para fazer a inscrição você basta colocar ali o seu CEP ali, dá uma lidinha ali, coloca o seu CEP ali, ok? Acho que deu para você entender, não deu, minha gente? Vamos continuando aqui, Pedro Ângelo Rizzoli Piracicaba, o corretor terá um certificado e um número, assim como tem o número do Cresce e CNAE, quem faz o curso recebe o certificado, óbvio, né? Sem dúvida, a escola ou a empresa ou algum que fornecer esse curso de capacitação vai fornecer sim um diploma para que ele possa demonstrar efetivamente que é apto, habilitado a realizar aí conciliações e mediações. Só lembrando também, senhor Gilberto, que o convênio, né, entre o Cresce e o Tribunal de Justiça em relação aí a essa possibilidade de se realizar avaliações ao Tribunal, conforme muito bem explicado aqui nos slides, é para todos aqueles corretores que sejam inscritos no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, em que pese qualquer corretor aí, conforme a própria a Lei nº 6.530 mencione que o corretor possa opinar, né, pelo valor mercadológico em avaliação de algum imóvel, esse convênio é apenas e tão somente para aqueles inscritos no CNAE. Ramalho e Dalberto, via Facebook, gostaria de saber como funciona a nomeação para o início dos trabalhos e como está o mercado atual. Os juízes têm escolhido os profissionais ou enviam solicitação ao Cresce? É, essa parte de nomeação do magistrado, do juiz, ela é direta do magistrado, né, ele vai nomear o perito para realizar uma avaliação imobiliária de sua confiança. Então, aquele corretor de imóveis inscrito no CNAE que tem interesse em realizar ou atuar para alguma alguma vara ou enfim, alguma determinada comarca, ele tem sim que fazer a sua apresentação àquele magistrado, informar, levar um currículo, né, fazer a sua apresentação profissional e pessoal e aí sim, né, se o magistrado entender que ele está capacitado, ele vai nomeá-lo diretamente, né, esse convênio ele refere-se a avaliação do patrimônio do tribunal e não a avaliação imobiliária em processos judiciais. Eventualmente, o Cresce recebe, né, alguns pedidos de nomeação de corretores ou de indicação de corretores. Nós automaticamente informamos a nossa pesquisa pública, né, para que o magistrado ou aquele juízo, ele tenha a possibilidade de eleger dentre vários que lá estão inscritos. Doutor Milton, obrigado por sua participação mais uma vez, né? Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra participar aqui desse programa, que vê-se que é um sucesso já a quantidade de cidades que vem acompanhando aí o Cresce Esclarece, a todos os programas da TV Cresce. Estamos aqui também abertos a receber e-mails, sugestões de todos aqueles que estão aguardando aí a instalação da Sejusk aqui do Cresce Tribunal de Justiça e tendo a certeza que estamos atuando aqui com muita vontade e muita disposição para atender não só a todos os corretores, mas a toda a sociedade. Boa sexta-feira, bom final de semana para você, bons negócios, espero você na próxima sexta. Um abraço, um beijo no coração. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto